Está chegando o momento dos cidadãos curitibanos irem às urnas para escolher prefeito, vice e vereadores. E para que seja respeitada a igualdade entre os candidatos, existe uma lei que regulamenta o que os agentes públicos podem e não podem fazer nesse período que antecede o pleito eleitoral. E para orientar os vereadores, servidores, terceirizados, comissionados e estagiários sobre como eles devem se comportar até as eleições municipais do dia 6 de outubro, a Câmara de Curitiba elaborou o Manual de Boas Práticas e Vedações Eleitorais. E aí, será que você acerta quais condutas podem e não podem? Vamos começar com uma bem fácil, tenho certeza que você vai acertar. Será que o agente público pode usar computadores, impressoras, telefones institucionais ou mesmo serviços de armazenamento em nuvem da Câmara de Curitiba para fins eleitorais? Não pode, né? Da mesma forma, os prédios da Câmara de Curitiba não podem ser utilizados para reuniões políticas e nem lives para promoção de candidaturas. E nem captar imagens com a identificação expressa da CMC para esse fim. Agora, uma coisa são os prédios públicos, outra coisa são os chamados bens de uso comum do povo, como praças, ruas, avenidas. Afinal, a rua é o lugar da manifestação política, não é mesmo? Mas assim, eu acho que essa estava meio fácil, né? Vamos para uma mais complicadinha? Os veículos da Câmara de Curitiba não podem ser utilizados para fixar, transportar ou distribuir material de campanha, nem para qualquer outra atividade de caráter eleitoral. Mas e aqueles adesivos em automóveis particulares? Será que pode ou não pode? Bom, nesse caso, está liberado. Mas tem regra também, hein? Presta atenção. Os adesivos só podem ser usados se forem microperfurados até a extensão total do parabrisa traseiro e em outras posições, adesivos que não excedam meio metro quadrado diário. Agora, quero ver se você acerta essa. Será que o agente público pode realizar serviços relacionados à campanha eleitoral durante o expediente ou dentro da Câmara de Curitiba? Se você disse que não, você acertou. Não pode. Outra coisa que é proibida é afixar, colocar ou distribuir material de campanha, como santinhos, adesivos, bandeiras e colinhas nos prédios públicos. Também não pode vestimentas com adesivos, broches, bótons, enquanto estiver na repartição pública. Também é proibido o uso das redes sociais, página da internet ou qualquer outro meio de divulgação institucional para veicular propaganda política de candidato, partido político ou coligação. Mas, claro, a publicidade dos atos públicos deve continuar. Por isso, é permitida a publicação em diário oficial de atos meramente administrativos, desde que sem referência a nome ou imagem de candidatos. Lembrando que essas regras valem para todos os agentes públicos, o que inclui, além dos vereadores, os servidores públicos, efetivos e comissionados, terceirizados e estagiários. Agora, fora do expediente, está liberado participar de campanha eleitoral. Além disso, os vereadores podem se pronunciar sobre atos parlamentares ou projetos de lei em sessões plenárias, reuniões de comissões ou audiências públicas. Uma regra importante de lembrar é que nos 90 dias que antecedem as eleições, os vereadores não podem realizar solenidades, entrega de honrarias ou votos de congratulações e aplausos, nem fazer promoção pessoal ou propaganda eleitoral nos seus pronunciamentos. E isso inclui sessões plenárias, reuniões de comissões e audiência pública. Aposto que agora você está com essas regras na ponta da língua e já vai ficar de olho se vir alguém que não está cumprindo a lei direitinho. Saiba mais acessando o Manual de Boas Práticas e Vidações Eleitorais no site da Câmara de Curitiba.